Mais de 300 quilos, ou seja, é muita coisa. 300 metros de fio é coisa demais da conta, né? Tenente, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos. Conta pra gente como é que foi essa apreensão, com quem estava. A equipe do tático do 7º Batalhão estava em patrulhamento quando recebeu denúncia anônima que um local de reciclagem estaria comprando fios de cobre que seriam furtados. Então decidiram deslocar até essa reciclagem e nas imediações do local abordou um indivíduo com alguns fios de cobre que inclusive disse aos policiais que iria vender esses fios lá na reciclagem. Os policiais, depois dessa informação, deslocou com esse indivíduo até a reciclagem e lá encontrou mais de 300 quilos de fio de cobre onde tanto o proprietário quanto o indivíduo que foi abordado anteriormente não souberam informar a procedência. Ou seja, esses fios que já estavam lá na reciclagem também eles são de origem suspeita, né? Exatamente. Tanto os fios que foram encontrados com o indivíduo abordado quanto os fios que já estavam na reciclagem são de origem suspeita, tendo em vista que o proprietário e o abordado não souberam informar aí aonde tinham conseguido. Agora, e muitos desses fios aí certamente é roubados na região ali, né? Sim, nós temos uma incidência aí nos últimos dias de alguns furtos, né? De fio de cobre. No entanto, o sétimo batalhão está dando resposta à sociedade. Nós vamos prender todos que estão envolvidos nesse tipo de crime. E um recado, Loares, para quem está atuando nas madrugadas furtando fio de cobre. Nós estamos diuturnamente em patrulhamento e nós vamos prender a vida desses indivíduos que estão... A vida no crime desses indivíduos que estão realizando esse tipo de crime irá acabar. Eles serão presos, todos eles. Agora, Tenente, só normalmente as pessoas que furtam, o que a gente mostra aqui, câmeras de segurança, dão aquela impressão que seriam catadores de materiais recicláveis ou usuários de drogas de rua. Nesse caso, se confirmou essa informação? Sim. Muitos dos indivíduos que estão praticando esse delito são, de fato, catadores de materiais recicláveis. Inclusive, o sétimo batalhão tem uma operação específica para abordagem a esses catadores. No entanto, nós temos informações também de indivíduos e veículos praticando esse delito. Nós já temos as características desses veículos e de outros indivíduos que possam estar praticando o crime de furto de fio de cobre. Olha aí, boa operação, Tenente Samuel Silva. Muito obrigado aos policiais aí do Tático do Sétimo Batalhão. Parabéns pelo trabalho. E fico alerta, você que é dono de empresas de material de reciclagem, se você for pego comprando isso, vai sobrar para você também. Então, só tem o ladrão, só tem o ladrão de fio porque tem a pessoa que compra, porque tem o comprador. Se você sabe de alguém, liga para a polícia, acione a polícia para a gente acabar com esse comércio aí. Muito obrigado, Tenente. Parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos.